E aí, pronto. Vamos lá na missão? Rolthor, você está em volta. Você se vê relâmpago. É tudo graças a você. Já abriu. Pois é, tinha poção, tinha cabar. Tinha bomba aí que você podia guardar. Mas vamos lá, para guardar, senão você vai conseguir não. Vem cá. Tem missão roxa aqui embaixo, olha. E guarda seus itens. Eu vou pegar essas pedras e quebrar. Para guardar. Posso espogar, usar sem dó. É só a hora. Deixa eu ver se é para quebrar a venda. Vou guardar também. Estou guardando. Guarda esse livro aí que você não abriu. Pronto. Tá bom. Eu não vou guardar essas pedras aqui do Tier 2. Pronto. Pronto aí. Converso com o carinha ali, olha. Poxa, ali, onde é que eu estou? Posso líder, amor? Aqui, eu não vou pegar as armaduras do Tier 2. Vou pegar o mais forte. Pelo amor. Viu? 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 Drapar muito item aqui. Viu? Viu aqui, hein? Viu? 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 E aí 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 Vem cá não dá não bate E aí E aí E aí Ah tá sem deixar ele doido E aí 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 vai morrer aqui, mano tô atacando ataque básico vai deriva, onde é que eu tô? tava usando ataque básico eu acabei de olhar pra essa tela vem pra cá, aí a gente vai perder item porque você tá num lugar nada a ver diferente os itens que eu vou matar, você não vai pegar e os itens que eu vou pegar, você não vai pegar vai morrer aí eu dei, mano, só parar, viu pode desistir morrer na estrela do meu normal tá com a cura boa ah, cura 900, cadê? é o dobro da minha eu não tenho cinco, só tem um então, mas é só se eu dar um lá em cima vai 500? tem certeza? nem não vai sair o canal não não Tchau. Vai, não vai, anda, conjura da distância. Mas não? Olha, você foi lá no meio dos caras, está vendo? Ele podia ter usado a sair lá atrás, por isso eu estou mandando. Mas é porque você vai no meio dele, se você pode conjurar de longe, você conjura de longe. você vai andar pra frente aí você tá mudando, você tá perto olha lá, essas pulsão tá ativa, você não tá curando se você for deixar pra curar, você não vai acabar também tá ruim bate não, aqui ó, nenhum bicho não, você não pode ficar batendo em um bicho só principalmente aqui aí ó, tem um monte aí ó, você tava andando, você tava lá pra trás talvez você andar pra trás, você andou, foi pra frente, cai com a magia aí, o ar queima onde você tá? é, pra te explicar, porque você tá com a magia ah, mas já? agora pode apertar 3 você vai pegar roupa nova, armadura nova agora vou apertar aí aí, você tava full, você nem olhou não ficou nenhum item no chão? ó, tentei livrar azul aqui nossa, você tá full item organiza eles você não pegou gema, mano não, não tá, porque a zã tá piscando não, não CAMPA não, não, né? eu não gero agora você vai ver qual é o melhor desses equipar e depois vai lá no cara de transferir e olha pelo mais fácil olhar para qualidade só e que para qualidade melhor das três armas a qualidade então põe aí você vai fazer o que você vai apertar i e o p aí você vai pro 1 lá aí você vai equipar aqui no 1 entendeu equipou aí você vem pro 2 e equipou que você equipou entendeu aí no 2 vai equipou no 1 a 97 agora pronto agora vai lá no capacete e aí é escolhe qual que é o melhor aí e depois você põe no nesse no outro e olha a qualidade pela qualidade E aí eu só peguei uma roupa ela é mudando depois você olha lá para você ver tá a arma que você equipou lá ficou e aí tá olhando eu vou pôr a calça olha lá eu tô ficando que eu tô ficando laranjão né se você quiser deixar sulla aí você pôr o do outro lado um dois agora você vai ver a roupa qual das duas é o melhor e não peguei nada tudo média cinquenta não que é o brilho na massa eu já acabei aqui agora é as joias a 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 Tchau. 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 Esse aqui é noventa e um o primeiro que é uma coisa boa. Ombreiro não pôs não Não pôs ombreiro não Que parceria Vamos tacar as pernas de fora Bom ano 91DC Ganar 2 Agora só falta usar o anel pra mim Você precisa de crítico e especialização, acho, não é não? Ou Swift e especialização, não lembro O personagem é essa, você tem que saber de suas coisas Ombreiro Tchau, tchau. Pois? Acabei o meu. Acabei, amor. Eu vou equipar todos, depois eu mexo nisso. Acabou? 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 Eu pego o cavalo junto aqui. Estou ocupado. Estou ocupado. Pegue ele. Então vamos. É igualzinho um do outro, né? Então vem cá. Em cima. Deixa eu arrumar aqui o negócio para você. Você gosta daquela outra habilidade, né? Para quando você vier aqui, você usar a outra. Cadê? Nessa aqui não, né? Nessa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vem, amor. Tem uma missão a roxa ali, você pega. Depois não é pega. Antes disso... Vem cá, transfer. Vem cá. Fica em cima. Vamos pegar. Andar rápido. Ah, tem que fazer trem aqui. Quanto já faz isso? Passou direto. Aí você lembra aquele negócio de transferir o item? Aí você vai transferir. Espera aí. Antes de transferir, a gente vai ter que quebrar. Para quebrar todos os azuis aí, se você tiver. Acho que aqui pegou as erradas. Colou o negócio para 7-1. Olha lá. Qual que eu pus errado aqui? 59, 59, 50. Ah, é o brinco. Aqui. Deixa eu ver. Pode. Deixa eu ver. Pode. Todos não. Os azuis e os trem. Pode. Aí você... É, os douradão que você tava. Essas pedras aqui não, tá? As pedras não. E os dourados. Pode. Aí você desmancha. Desmanchou. Ah, equipa todas as gemas. É, todas as gemas. Os roxos não. Os roxos é transferido. Vai lá engenharia. Por que pensei em tudo que você pegou? Olha o botão direito, amor. Não. Vamos lá, amor. É, as vezes que eu pego pelo desenho. Você deu sorte? Você deu muita sorte. Muita sorte. Agora vem cá e transfere. Vai em transfer. Clique nos itens. Faz rápido. No azul. Não. Tem que se transferir. Não. Não. Mas faz isso rápido. Pau. Não. Não. Mas tem que ir lá não. na casa também. Olha que negócio lá da fazenda. É. Pronto, acabei. Aí foi por 820. Já dava 600. Terminou? 720, beleza. Não gostou dessa roupa nova não, ó. Se quiser, clica ali, nesse aqui. Aqui sabe. Hã? Agora tem que fazer a pedra, né? Cadê a pedra? Ah, nem achei isso, não. Aproveita isso aqui, ó. Que você tem alguma coisa melhor. Essas pedras. Mas se é pra... Se você não precisar, não que você tá usando o Zingray disso. É, é esse ou a de cima? O meu tem nada de bom, mano. Esse aqui que é o único que... Oi? É de defesa, né? Tem que achar o super charge. Não tem nenhum não. Deixa eu ver. Passa tudo pra eu ver. Não. Isso tá no dourado, amor. Esse marcha que stream. Faz o que é. Deixa eu ver. Ah, que stream IP recover. É, tenta esse aí. Nossa. Aí quebrou minha perna. Tá. Tá meio ruim, hein? Não tá a outra. Tenta o outro. O meu deu tudo aqui que não precisava, deu. Ó, agora tudo erra. Ei, maravilha. Só pega o bicho. Nossa, foi pior que a outra, velho. Não saiu nada bom. Ó, tudo... Meu Deus do céu, mano. Ó, só porque eu não quero. Tudo 25% dano. Eu nem tenho MP, pra você ter ideia. Olha lá, até o 25% deu de novo. Fechou todas. Aí, é a que eu quero, ó. Meu Deus, mano. Tem como não. Não é uma pedra boa. Que aí, amor? Esse aí você vai perder defesa ainda, mano. Você vai perder ataque e power. Põe esse primeiro aí, meu. Os dois. Vai, vai. Põe no outro lado também. Pelo menos eu ganhei a vida usando essa pedra aí. Agora, você vai vir aqui, ó. No cara de upar a arma e upar seu charme. E vai, só vai. Só alegria aqui agora. Vai fazendo aquele negócio pra ir rápido. E aí, ó, assim, ó. Deixar mais 15, ó. Ih, acabou minhas pedras ali, já. Só tem uns baú aqui que tá pra abrir essas pedras. Não, isso aqui é tier 1, mano. E tier 2. 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 E acabou as pedras. Eu vou te esperar, acho que eu ganhei 1.846 Eu não tenho as tantas pedras aí que você tem. Acho que eu tenho no baú, é mesmo. Não, tem baú aqui, ó. Esses aqui, ó. Tá vendo? Dá pra pegar essas pedras aqui. Olha, só tem pouca. 6.200 só. Tem pouca. Nem vai adiantar muito. Tá ocupando até agora? O meu foi só nível 2. Ih, não tem essa pedra azul. O seu acabou foi lá em cima. Essas pedras aqui. Aperta aqui, ó. Vem cá, clica aqui. Vai. Clica aqui. Isso aqui e marca azul. Tira essa e marca azul. Aqui, ó. Tá no mesmo lugar de sempre as coisas, é. Tem que se marcar outro. Minha marca é a questão azul lá. É esse que tem um... Esse aqui é esse que lá, ó. Você pode usar, ó. É, eu não tenho tanto baú igual você, não. Ah, tem uma aqui que dá mais. Abrir, ó. Agora acabou de ver as minhas coisas. Deixa eu ver aqui. Qual que dá pra nós fazer. Não, mano. Tem um negócio da missão. Aperta Alt Q. Até agora acho que não vai dar. Aperta Alt Q. Não, Alt Q não. Alt J mesmo. Vai vendo essas do Wic aqui, ó. Vamos ver, hein. O que é que é que é que é que é que é esse personagem aqui. Vai dar item azul só, velho. Ah, é. Ah, droga. Pega esse aqui, ó. Disse debaixo. Aceita. E a Wic? É, pega esse aí. Aceitado. Enfim. Vamos lá no trem aqui. Fudeu Entra, mano Vê esse skill que vai começar Se eu mudei lá pra você, deu certo E aperta P pra eu ver também Aperta P pra ver se tá primitivo Aperta P pra mim tiver ataque As skill que você gosta, né Vambora O vento tava vazio, né Vambora O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?